...de Leonel Brizola, de Luiz Inácio Lula da Silva, mais recentemente da presidente Dilma Rousseff. Todos eles têm raízes no trabalhismo, todos eles de alguma maneira têm lá suas simpatias ideológicas ou pelo socialismo, ou no mínimo pela social-democracia. Sempre defenderam uma presença forte do Estado, uma intervenção, uma regulação do Estado na economia. Curiosamente, o seu programa de governo prega exatamente o oposto, defende o oposto. O senhor defende uma espécie de liberalismo clássico, o Estado mínimo, uma redução, a maior redução possível da presença do Estado, da regulação da economia. O senhor fala em flexibilização de leis trabalhistas. O senhor fala também, enfim, absoluto de protecionismo. Pergunto, essa sua defesa do liberalismo é uma defesa sincera ou é uma conveniência eleitoral?